Black Clover, episódio 79! Meu Deus, o Black Clover já está chegando no seu octagésimo episódio e esse episódio 79 foi incrível! Pelas lutinhas e pelas mensagens que o Yukitabata quis passar, a Sol Marrom deu um sacode no quiche vermelho, que passa até a ser admirado por sua irmã, Mimosa, e as duas equipes fizeram muito bem, galera! Estou com muito orgulho do Magnus Swing, da Mimosa, do Zora, do Asta, da própria Sol Marrom também, e dessa mudança sutil do quiche vermelho no final dessa disputa. Vamos embora analisar o episódio 79? Vamos agora! Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter, que eu estou sempre por lá! Também visita o site que está aí na descrição e ouve o nosso podcast! Bom, galera, já temos um começo bem interessante em que a Mimosa enfrenta a Sol Marrom, ela prepara umas sementes para poder plantar no golem e via controlá-lo. O plano da Mimosa era controlar o golem ali, mas a gente vê que não é bem assim que acontece e ela só vem controlar no final do episódio. A Sol Marrom vacilou um pouco em não perceber que essas sementes foram plantadas, mas, pô, galera, a gente está falando de sementes, é muito pequenininho. A gente vê que a Mimosa manda um solar bim de Venossauro no golem da Sol Marrom e ela poderia ter definido a luta aí, porque poderia ter pegado bem no peito do golem, onde está residindo o cristal, ela ter quebrado e finalizado tudo. Mas a Sol Marrom consegue desviar e ela ainda aproveita o braço que caiu e transforma em lama e prende a Mimosa. Então a Sol Marrom é bem versátil no uso da sua magia. A gente vê que o Asta que cavou o buracão, o cara é muito forte, mas ele devia estar com as mãos melado de terra, né? Eu acho que se o Kish Vermilion não ficasse se atendo a detalhes que não importam, como beleza, como a sua performance usando mágica, ele poderia notar de repente que as unhas do Asta, ou as suas mãos, os seus dedos e tal, estavam sujos de terra porque ele cavou um buraco. E ele já entendeu o plano mestre do Asta e do Zora, da equipe rival. Mas não, o cara é um vice-capitão por conta da força, mas ele tem muito o que evoluir em outros aspectos técnicos, enquanto um cavaleiro mágico. E aí que veio o Magna, galera. Ele evoluiu o seu poder. A gente viu que naquela jornada da Black Bull em encontrar uma cura para o Asta, o Magna e o Laki foram desbravar dungeons. E eles voltaram bem estilosos. Beleza que no momento seguinte a gente vê Gag, eles brincando lá, né? Ah, discutindo com o Asta, que bom que você tá curado! Só que a gente vê no primeiro momento que eles estavam mais maduros em relação à mana, ao poder novo que eles adquiriram. E é bem legal porque o Magna tá imitando o Boruto, né? O Boruto, ele tem aquele Rasengan que some e aparece depois. E é meio o que o Magna faz aqui. Ele tem as suas tacadas de bola de fogo, quando o Asta vai defendê-las, somem e mudam de direção. E o Magna vai conseguindo trincar bastante o cristal do Asta. Então, você vai ficando tenso, né? Meu Deus! Qualquer outra tacada pode quebrar o cristal. O Magna, ele não destrói na primeira nem na segunda, porque ele sabe que ele concentra pouca mana, mas é justamente pra ser efetivo. Ele vai repetindo e a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. No caso, né? O fogo mole do Magna. E é massa que você vê o Asta respeitando o Magna. Foi bem legal porque o Magna também recorda do batismo do Asta, quando ele entrou na Black Bull pra ganhar o manto, que teve esse jogo de beisebol também. Então, é até um revival dessa cena pra você ver como ambos os personagens evoluíram. O Mago Imperador tá doidinho por aquele confronto. Meu Deus, que interessante! E você vê a Charmy no colinho dele. E é o Magna muito bom, fazendo churrasco. Oh, minha Deus! É muito fofinha ela, pô! E aí, que a Sol Marrom, que conseguiu desviar do caminho da Mimosa, chega lá no buraco onde tá o Kish. O Kish, galera, ele tá pensando um monte de coisa. Ele tá, naquele momento, saindo do desmaio e começa a pensar no seu passado ao lado da Mimosa. E é nessa hora que você vê mensagens tão lindas passadas pelo Yuki Tabata. E só não vê quem não quer. Algumas pessoas até dizem nos comentários que... Ah, o Matheus comenta com militância. Eu até comentei mais cedo isso hoje lá no Twitter. Mas, galera, a militância tá por parte dos autores. O Yuki Tabata, o Echiru Oda, etc. Eu só tô aqui comentando a mensagem que eles estão passando. E, por acaso, eu concordo e fico muito feliz, porque são mensagens muito lindas. Então, tipo, a gente já vê que o Kish Vermilion, ele tá ao lado da Mimosa, olhando um plebeu roubando algo. E ele já vai mandando o seu preconceito. Esses plebeus são mesmo inúteis. Olha aí, só fazem roubar, só fazem dar problema. O Kish, ele não enxerga o verdadeiro problema social do reino de Clover. Essa separação de castas, os ricos e os pobres. Pô, a menina roubou um pão, ela só queria se alimentar. A Mimosa, ela fica calada com a cara de quem tá sofrendo, porque ela já tem a empatia suficiente de entender qual é o verdadeiro problema. Não tem que culpar aquela menina porque ela roubou. Ela é um reflexo apenas do grande erro. Você tem que culpar o reino de Clover como funciona. A gente vê que o reino de Clover tem um rei idiota, que mal liga pro seu povo. E, infelizmente, é assim que o reino tá funcionando. Eu creio que com novos próximos magos imperadores, quando o Asta virar um mago imperador, ele possa proteger todo mundo. Então, foi bem legal a gente ver como o Kish pensa sobre o povo, porque chega aí uma plebeia pra colocar um juízo na cabeça dele. E aí vemos um flashback da Sol Marrom há quatro anos na cidade de Recairo. É uma cidade tipo Hague, a cidade natal do Asta, do Iuno. É uma cidade de plebeus. E a Sol Marrom, em meio ao povo, tá observando alguns comerciantes que vão levar produtos, matérias-primas desse vilarejo pra capital e trazer dinheiro pra fortalecer a economia. E ela diz, ó, eu vou ficar aqui protegendo todo mundo. Não temam, tá tranquilo porque eu tô aqui. E aí você vê uma outra mensagem bem legal que o menininho diz, mas você que precisa ser protegido pela gente, por nós homens? Você é uma mulher. Girl Power, né, pô? Tipo, a menina é forte. E se ela não é forte em questão de força, nesse primeiro momento do flashback dela, a Sol Marrom, ela é corajosa. É como a Charlotte Roselay fala posteriormente, você tem o que é necessário já, você é linda. Porque a Sol Marrom vai falando muito de beleza, ela compara muito beleza à força, né? É bem pertinente porque o Kish também faz esse comparativo. e ela se acha feia. A Charlotte Roselay, quando salva ela posteriormente, diz que ela é linda e que ela treine pra fazer parte dos cavaleiros mágicos. Pô, eu achei muito legal porque o menininho que tava com essa pala de nós homens é que precisamos lhe proteger, ele foi covarde. Quando ela tava lá passando pelos maus bocados nas mãos dos bandidos lá que chegaram lá na cidade, o menino se acovarda em vez de salvá-la. E ela é que tava lá querendo enfrentar o povo pra proteger o vilarejo. E a Charlotte Roselay vê aquilo. É muito a relação do All Might com o Deku. Só que aqui inserido em Black Clover, através da Charlotte Roselay e da Sol Marrom. E eu fiquei muito feliz em poder observar isso. Deixa a Sol Marrom com uma construção de personagem bastante rica. E eu fico feliz em ver o Yukitabata mandando essa real. Ele tá trabalhando muito bem esse tema. Aqui e ali ele vai falando sobre os problemas sociais, dessa separação total de castas, os ricos e os pobres, os plebeus. A galera, é absurdo. Você vê que o Isilva, eles se portam meio que dessa maneira. A Noel, ela tá através do seu convívio com o plebeus. Ela tá tendo a empatia, ela tá entendendo como é que funciona esse sistema. Que às vezes você fica preso na sua bolha e você não entende. Então, é bem legal, né? Você vê os personagens cada vez mais pensando no coletivo. Então a Sol Marrom, ela já planta essa ideia aí. Do que é beleza de verdade. Para o Kish Vermilion. E aí, beleza. Vamos lá lutar contra a nossa equipe rival. Vamos destruir o cristal deles. E aí que vem o grande clímax. Primeiro que o Zora se encarrega do Magna. Ó, Asta, deixa que eu cuido dele. Ele manda a magia de armadilha, a Trap Magic, no cristal. Para as magias do Magna voltarem contra ele. E já manda uma Trap Magic no braço do Kish. Que já queria atacar com tudo. Quanto mais o Kish voa e fica mais alto, maior o campo de atuação dele. É isso que preocupou o Asta também. Mas enquanto a Trap Magic está lá ativada, que ele se distraiu, o Asta vem finalizar o cara. E muito bem observado pelo Zora. Foram duas vezes que o Kish caiu para o Asta. Beleza que foi em combo com o Zora. Mas foram duas vezes. E o cara é vice-capitão. Então, o Kish cai. A Sol Marrom, que estava indo para cima do cristal. Ela para, porque finalmente as sementes da Mimosa estão fazendo efeito. A Mimosa conseguiu sair da areia movediça da Sol Marrom. E controla o golem da garota. Até abrindo o peito para o Asta finalizar tudo. Destruindo o cristal. Então, galera, foi muito legal. Porque é o primeiro confronto da segunda etapa do torneio. E a gente já vê que as coisas apertaram. Tem o desenvolvimento dos personagens. O Kish foi mais desenvolvido ainda. A Sol Marrom. O Asta e o Zora, a dinâmica deles. A Mimosa também. Preciso ser forte. O Magna em questão da sua nova força. Usando a mana. Então, o Lack fica bastante empolgado. É uma pena o Magna ter perdido. Porque eu gostei muito do que ele falou. A final desse torneio não vai ser Asta contra Yuno. Vai ser Magna contra Lack. Pô, é muito legal você ver essa rivalidade dentro da Black Bull. Do Magna com o Lack. A gente vê que o Zora sai humilhando todo mundo. Dando uma lição de moral. Vocês deviam ter feito isso. Vocês são os idiotas que usaram a magia dessa maneira. E o Asta, pô, seja mais gentil e tal. E quem é gentil é a Mimosa, né? Porque ela fala pro Kish. Ó, tô muito orgulhosa de você. Você realmente ficou lindo nessa luta. De uma maneira como eu nunca vi. Porque você reconheceu a força dos plebeus. Do Asta. Do Zora. E tal. E quis lutar contra eles usando tudo de si. Então isso já é um começo. Para de subestimar a galera. Para de ter esses preconceitos. Que é o que a gente vê nos raciocínios iniciais do próprio Kish. No flashback dele. Então galera. Que episódio lindo. Completinho. Muita coisa aconteceu. Lições muito bonitas foram passadas. Pelo autor. E a gente tem um pedido clover muito bonitinho. Os pretendentes para Charlotte e Roselay. A Sol Marrom vai negando todo mundo. Não. Esse daqui não. Esse daqui não. Só sobra o Yami. Só que na verdade ela não quer nem o Yami para a Sol Marrom. A pretendente dela vai ser eu. A gente sabe, né? Que a Sol Marrom é lésbica. É muito bonitinho. Ela ser louca. Pela Charlotte e Roselay. E aí no finalzinho. É que vemos o preview. Para o episódio 80. Olha galera. Vai ter porrada do final contra o Langris. Os irmãos Valde vão se enfrentar. E eu estou muito ansioso. Esse é um dos grandes momentos de Black Clover. Para mim. E creio que para boa parte do fandom. Então. Estejamos juntos semana que vem. Porque eu já estou ávido por esses acontecimentos. Acho que é episódio 80 e 81. Meu Deus. O mundo vai tremer. Se preparem. Beleza? E claro. Deixe a opinião de vocês nos comentários aí embaixo. Fala o que gostou. O que não gostou do episódio. Beleza? Deixe o like também. Se gostou do vídeo. Ou o dislike. Se não curtiu tanto assim. Também me diz porquê. Se inscreve no canal. E clica no sininho. Pois é fazendo tudo isso. Que o algoritmo do YouTube. Vai entender o teu interesse pelo All Blue. E sempre te notificar. Quando tivermos novos vídeos de Black Clover. Toda terça ou quarta. A gente analisa o anime. Vou tentar puxar para terça. Vou tentar. E toda sexta. A gente analisa o mangá. Que está pegando fogo. Já passou do capítulo 200. Para vocês terem ideia. O anime está adaptando o capítulo 120. 125. Olha só. O mangá está bem longe. Então. Vamos lá para o mangá. Para se atualizar. E a gente curte tudo junto. Beleza? Fala. Faixa que roto. Até a próxima. Aê meus queridos. Nesse vídeo aqui embaixo. Tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir. E de quebra entrar para o QG. Aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue. Dá o play aí. Beleza? Deixa o like. Se inscreve no canal. E clica no sininho para não perder nada.